Luquinha da Saúde, faz tempo que a gente conversou e nada melhor do que de vez em quando as pessoas que a gente conhece, que faz parte do ambiente político da nossa região, principalmente da Dália da Serra, a gente poder trocar algumas ideias. Luquinha, como está a sua vida na planície, já que você não conseguiu, no último pleito, renovar seu mandato? Seja bem-vindo. Jair, bom dia. É um prazer imenso estar com você aqui, rever você. É uma pessoa que sempre faz a comunicação correta, firme. Jair, é importante a gente dizer ao Itaquaritinguense que o Luquinha da Saúde sempre continua na luta. Quando as pessoas precisam de mim, eu tento ajudar da minha maneira. Estou fazendo um trabalho voluntário em Itaquaritinga do Norte. As pessoas sabem disso. Não é fácil a gente perder uma política. É difícil. Mas foi por poucos outros. Eu sei que as pessoas da Itaquaritinga do Norte gostam de mim. Têm aquela esperança de eu voltar. Eu não baixei a cabeça, nem vou baixar. Estou com certeza me preparando aí para abrir uma associação no bairro Beira Rio e Zamba, que vai ser uma associação que só vai beneficiar aqueles dois bairros. E estou na minha caminhada, Jair. Quando as pessoas me chamam e procuram o vereador, um amigo da saúde, Luquinha, eu estou para ajudar. E nessa sua vivência com a saúde, você abriu muitos caminhos, não é, Luquinha? Você conhece os atalhos, vamos dizer assim. E isso é imprescindível nos tempos que nós estamos vivendo hoje. Pouco dinheiro, com poucas condições. As pessoas sempre procuram alguém que conheça isso. E você sabe fazer muito bem. E você continua com esse trabalho social, só que agora com as suas próprias expensas, né? Tudo nas costas do Luquinha mesmo. Com certeza, Jair. É difícil. Você sabe quando a gente é de uma política, é difícil. Quando eu vivi na política, eu fazia o trabalho mais dinâmico. As pessoas sabem que o Luquinha, quando levava as pessoas... Às vezes tem pessoas que pensam, acham que o vereador não trabalha. Mas o combustível, você sabe que é muito caro, a despesa é altíssima. E agora, Jair, é mais difícil. Por quê? Porque tem pessoas que às vezes me chamam e, infelizmente, eu não tenho aquelas condições hoje de botar o combustível, de pagar um almoço, de dar um... Você sabe que hoje na saúde, assim, a gente não dá uma gratificação. O conhecimento que a gente tem, o pessoal trabalha assim. A verdade é do Brasil, é essa. Infelizmente, é pelo SUS, mas é essa. E a gente tem um conhecimento. Muitas vezes a gente pegou uma cirurgia aí, fala com o médico que é uma cirurgia... No particular, tem pessoas que hospitalam no particular que uma cirurgia é de 5 mil reais, eu consigo por 2 mil reais. Mas hoje, na verdade, o Luquinha vem de conta própria. Infelizmente, quando a gente perdeu uma política, tem pessoas que não dão esperança àquela pessoa que tem força de vontade. Mas jamais o Luquinha da Saúde vai baixar a cabeça. Luquinha, eu sei sim que teve aquele problema jurídico da última eleição. Inclusive, você disse que colocaria para frente. E em que pé ficou a situação de você poder assumir o mandato? Haja vista o processo, era referente ao vereador Jurandir. Em que pé ficou tudo isso, Luquinha? Veja bem, Jair, você sabe que no Brasil, infelizmente, a gente tem que falar a verdade. No Brasil, o que vale é dinheiro. O vereador Luquinha não se preparou que na política a gente tem que ter dinheiro. Infelizmente, isso que a gente tem que dizer, para ser correto é isso. Mas se eu tivesse uma condição financeira boa, eu mostraria a nota 40 e guias que quem estava naquela casa era eu. Ia diretamente à Brasília e garantia a você que o ministro iria me dar o lugar daquela casa, aquela cadeira novamente para mim. Mas infelizmente, o preço é alto. E o vereador Luquinha, infelizmente, não tem esse dinheiro. Luquinha, e quanto ao governo de Lero e Ivanildo? Esses últimos quase seis meses no poder, e você conseguiu alguma coisa assim que pudesse ajudar no governo? O que é que o governo lhe aproveita com esse todo o know-how que você tem? Lhe chamaram para conversar? Lhe chamaram para alguma coisa no campo de trabalho mesmo, Luquinha? Na verdade, Jair, não. Infelizmente, não. Eu venho conversando com o Lero muito pouco, ele não me procura mais, às vezes liga para mim. Infelizmente, ou felizmente, a minha esposa está lá trabalhando, a verdade é essa. E não... Acha que eu não sou capaz de fazer um trabalho belíssimo na saúde como eu vivo fazendo, mas sempre, graças a Deus, que eu vou naquele hospital à procura, que converse com o diretor e uma pessoa que eu admiro muito, que quero mandar um grande abraço para ele, é o nosso amigo Moutinho. Sou bem recebido, sou bem recebido, graças a Deus, e consigo as coisas. Quando não dá para conseguir, falo com o prefeito, o prefeito não nega, graças a Deus, mas a gente fica cabisbaixo, né, Jair? Porque eu, uma pessoa como... Eu penso assim, eu tenho força de vontade e tenho orgulho de fazer as coisas boas para os notas quarentinguenses nessa área de saúde que eu tanto luto. Luquinha, então, para encerrar, desejo a você boa sorte nessa sua caminhada e que você não desista de fazer o bem, porque as pessoas realmente têm muita gente precisando. E quando a gente vê isso, é isso que nos motiva para estar, né, sair da nossa casa, sair do nosso trabalho para poder fazer alguma coisa de bom para as pessoas. Então, continuem nessa luta, isso é o que eu lhe desejo. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado, Jair, e eu desejo a você sucesso também na sua caminhada, que eu sei que você é um guerreiro. E dizer também aos notas quarentinguenses que o vereador Luquinha jamais vai desistir, que Deus me fez com o coração, um brando, para ajudar as pessoas que mais necessitam. Muito obrigado, reportagem Jair Gomes.